Fala pessoal, Liana aqui. Recentemente nós vimos aqui no canal a vida de dois personagens de Ossilmarillion, Fëanor e Fingon. Hoje eu quero ver com você a história completa de mais um elfo da casa de Fingolfin, o irmão de Fingon, Turgon, o penúltimo rei do Snowdor na Primeira Era e rei de Gondolin. Te convido a mergulhar nessa história, por isso fique comigo até o final desse vídeo. Turgon foi um rei élfico dos Noldor e era o segundo filho de Fingolfin, e era irmão de Fingon e Aredel. Ele era o senhor dos elfos de Nevrast e, mais tarde, dos elfos da cidade oculta de Gondolin. Ele era frequentemente chamado de Ossábio e é descrito como o mais alto de todos os filhos do mundo, exceto Tingle. Com uma espada branca e dourada em uma bainha de marfim, ele se assentava em um alto trono, onde segurava o seu cetro de justiça. Turgon nasceu no ano 1300 da Era das Árvores, no mesmo ano que seu primo Finrod, o filho de Finarfin e irmão de Galadriel. Em algum momento, Turgon se casou com a elfa Elenwe, do clã dos Vanyar, e eles tiveram uma filha, a elfa Idril. Após o obscurecer de Valinor quando as duas árvores morreram, Fëanor fez seu famoso discurso incitando os elfos a partirem, e por fim, fez seu juramento de recuperar a qualquer custo as Silmarils roubadas por Morgoth. Nessa ocasião, Turgon e seu pai Fingolfin falaram contra Fëanor e não o apoiavam em sua decisão precipitada de saírem de Valinor. E por causa disso, os ânimos se acirraram entre eles e os Fëanorianos, ao ponto de espadas quase serem desembanhadas. Mas Fëanorfin interveio e convidou Osnoldor a refletirem sobre o assunto. Turgon e seu primo e amigo Finrod estavam juntos contra a partida dos Noldor de Aman, mas a maioria optou pelo exílio. Então Turgon partiu com Osnoldor seguindo Fëanor, e embora originalmente fosse contra, ele não voltou atrás quando Mandos declarou sua maldição sobre Osnoldor após o primeiro fratricídio. No Silmarillion lemos, Fingon e Turgon eram audazes e belicosos, e relutavam em abandonar qualquer tarefa a qual se houvessem dedicado antes do triste final, se ele tivesse de ser triste. Portanto, a hoste principal continuou viagem, e rapidamente o mal que havia sido previsto começou a atuar. Depois que Fëanor e seus filhos abandonaram Osnoldor no oeste, utilizando as únicas naus dos Teleri, Turgon se dispôs a atravessar a pé para Beleriand, ao lado de seu pai e do restante de seu povo, cruzando a faixa de gelo ao norte que ligava as duas terras, conhecida como Helcaraxi. Durante a travessia, a esposa de Turgon e sua filha Hídrio caíram nas águas geladas, e Turgon arriscou sua vida para salvá-las. Porém, ele apenas conseguiu salvar sua filha, e Elenwe se perdeu. É dito que Turgon sempre foi hostil à casa de Fëanor depois disso. Assim que chegaram à Terra-média, Turgon e seus seguidores se estabeleceram em Viniamar, na região de Nevrast, junto ao mar. No ano 50 da Primeira Era, ele e Fëanor viajaram juntos ao longo do rio Sirion, e enquanto dormiam perto de Aedin-Uyell, o vala Ulmo lhes enviou um sonho para procurarem um lugar escondido onde pudessem estar a salvo do poder de Morgoth. Então, no ano seguinte, Ulmo apareceu diretamente a Turgon e o guiou através do vale de Tumladen, nas montanhas circundantes. Inicialmente, Turgon deixou Tumladen e voltou para Viniamar, mantendo sua descoberta em segredo por muitos anos, e planejando a construção de uma cidade, este novo lugar. Após a Dagoraglareb, a terceira batalha que ocorreu no ano 60, Turgon começou a sentir mais uma vez a inquietação colocada em seu coração por Ulmo, e seu pensamento se voltou novamente para Tumladen. Ele secretamente transferiu muitos dos Noldor mais habilidosos para o vale, e assim começou a construção do reino oculto de Gondolin. Quando a cidade foi concluída, no ano 116, ele abandonou seus palácios em Viniamar com todo o seu povo, e os conduziu para Tumladen em segredo, escondidos pelo poder de Ulmo. Antes de partir, porém, a pedido do vala, ele deixou em Viniamar uma espada, uma cota de malha e um elmo. Estes objetos seriam futuramente encontrados por Tuor, que anos depois seguiria para Gondolin, a fim de entregar ao rei uma mensagem de Ulmo. Veremos essa história melhor daqui a pouco. Em sua cidade oculta, Turgon era o rei dos Gondolindrim, e todos continuaram trabalhando para embelezar Gondolin. Turgon até criou, pessoalmente, as duas árvores, Glingle e Belfil, uma lembrança das duas árvores de Valinor. No ano 400, após o retorno de sua irmã, Arevel, e dos infelizes acontecimentos envolvendo ela e seu marido, Eol, Turgon passou a abrigar seu sobrinho, Maiglin, que se tornou um conselheiro próximo. Esse feito custaria caro a Turgon anos depois. No ano 458, Turgon acolheu Huren e Ruor, dois homens da raça dos Edain, do clã de Hador, que foram salvos pelas águias e levados até Gondolin por elas. Eles estabeleceram uma forte amizade com o rei e ficaram na cidade por quase um ano. Após esse tempo, Turgon permitiu que os irmãos partissem e voltassem para seu povo, embora isso fosse contra sua lei, pois, para a preservação de Gondolin, aqueles que entrassem na cidade não mais poderiam sair. Porém, como eles entraram pelas vias aéreas, eles puderam partir do mesmo jeito. E assim, as águias levaram Ruor e Huren embora de Gondolin. Turgon e os dois irmãos se encontraram novamente na batalha mais cruel, a Nirnai Farnuidied. No meio da batalha, eles se alegraram com esse encontro. Quando Fingon foi morto e a batalha parecia perdida, Ruor instou Turgon a partir, profetizando que, da linhagem de ambos, uma nova esperança para os elfos e homens surgiria. Vá agora, senhor, enquanto é tempo, pois no senhor reside a última esperança dos elfos. E enquanto Gondolin resistir, Morgoth ainda sentirá medo no coração. Agora, por pouco tempo, Gondolin poderá manter-se oculta e, ao ser descoberta, deverá cair, respondeu Turgon. Porém, se resistir só um pouco mais, disse Ruor, então de sua casa surgirá a esperança para elfos e homens. Isso eu lhe digo, senhor, com os olhos da morte, mesmo que nos separemos aqui para sempre e que eu não volte a ver suas muralhas brancas, de mim e do senhor, uma nova estrela nascerá. Adeus. Sem saber, Ruor aqui se referiu a seu neto Earendio, ainda não nascido, que no final da Primeira Era seria aquele que conseguiria finalmente obter a ajuda dos Valar para combater em Morgoth na Terra-média. Graças aos homens da Casa de Hador que defenderam a posição de Turgon na batalha, ele e os Gondolin Drin conseguiram escapar, mas Ruor foi morto e Ruorin foi capturado. Embora a Batalha das Lágrimas ainda estivesse perdida, a intervenção inesperada de Turgon evitou que a derrota destruísse completamente os exércitos dos Noldor e seus aliados. Com a morte de seu irmão Fingon, Turgon tornou-se o novo Alto Rei dos Noldor e foi o mais temido dos inimigos de Morgoth, pois permaneceu escondido. Naquela época, Círdan estabeleceu-se na Foz do Sirion e com sua ajuda, Turgon enviou sete barcos para o Oeste para pedir ajuda aos Valar, mas todos eles naufragaram com exceção de um, aquele guiado pelo elfo enviado de Gondolin, Voronwe. Em 495, o único sobrevivente dos naufrágios trouxe para a cidade oculta um homem, Tuor, o filho de Ruor. O rei o recebeu em sua torre e quando Tuor falou, seu manto caiu, revelando a cota de malha, a espada e o elmo que Turgon havia deixado em Víniamar, seguindo as ordens de Ulmo, quase 400 anos atrás. Tuor então deu-lhe o aviso de Ulmo. A maldição dos Noldor estava se aproximando de Gondolin e o mais sábio era que eles deixassem sua velocidade e descessem o rio Sirion até o mar. Mas, Turgon a esta altura havia se tornado orgulhoso da obra de seu reino e o amava demais, por isso rejeitou o conselho do Vala. Porém, ele ordenou o bloqueio dos sete portões da cidade para que ninguém pudesse entrar. E as únicas notícias que chegavam até eles eram aquelas que eram trazidas pela águia Torondor. Durante este tempo em que Turgon permanecia escondido dos olhos de Morgoth, o Senhor Sombrio esteve preocupado e seu pensamento sempre se voltava para ele, porque Turgon lhe escapara e de todos os inimigos ele era o que Morgoth agora mais desejava capturar. E Turgon, sendo da casa de Fingolfin, era duplamente odiado, tanto porque Morgoth odiava a casa de Fingolfin por ser muito amiga de Ulmo, seu inimigo, e pelas feridas que o pai de Turgon havia lhe infligido. No livro é dito que Morgoth temia Turgon mais do que todos os parentes, pois outrora, em Valinor, seu olho deparara com Turgon, e sempre que Turgon se aproximava, uma sombra se abatia sobre o espírito de Morgoth, um presságio de que, em algum momento ainda oculto, seria de Turgon que a ruína lhe viria. Alguns anos depois, Urim foi libertado por Morgoth de Youngband, pois ele sabia que o homem tinha amizade com Turgon e esperava que ele, de alguma forma, revelasse, não intencionalmente, a posição de Gondolin. Por isso, servos espiões de Morgoth passaram a vigiá-lo depois que Urim foi liberto. Urim, então, retornou para as montanhas circundantes na esperança de encontrar uma entrada e assim retornar a Gondolin. Torondor avistou Urim e voou para avisar Turgon de sua presença. Mas o rei desconfiou de Urim e sentia que sua presença do lado de fora era um mau presságio. Por isso, negou que a águia o resgatasse e o trouxesse de volta para a cidade. Mais tarde, porém, Turgon se arrependeu dessa decisão e pediu que as águias procurassem Urim. Mas já era tarde demais. Decepcionado, Urim gritou pelo nome de Turgon do lado de fora das montanhas da cidade e como era vigiado, a localização de Gondolin logo tornou-se conhecida por Morgoth. Sete anos após sua chegada, Tuor casou-se com Hídrio. Turgon abençoou a união deles, pois tinha grande estima por Tuor e mesmo ele sendo um homem e não um elfo, ele não havia esquecido as palavras de Huor, o pai de Tuor, nos momentos finais da Batalha das Lágrimas e de fato, da união destas duas casas, sairia a salvação para as duas gentes que padeciam sob o poder de Morgoth na Terra-média. Infelizmente, a maldição de Mandos chegou a Gondolin e Turgon foi traído por alguém de sua própria família. Através de Maeglin, Morgoth descobriu a localização exata de Gondolin. Maeglin anteriormente havia sido capturado por orques quando, contra a vontade de Turgon, resolveu sair de Gondolin. Ele então não foi levado a Angband. Morgoth então lhe prometeu Gondolin e Hidril, por quem ele era apaixonado, se ele revelasse onde exatamente ficava a cidade. Frio, ganancioso e invejoso como era, ele não hesitou em revelar o segredo da cidade. Assim, Morgoth atacou no ano 510 e a história em detalhe desta batalha é contada de forma mais completa no livro A Queda de Gondolin, onde são relatados o combate de Equifelion da fonte com Gothmog, a defesa da torre de Turgon por integrantes da própria família até a torre ser derrubada. É dito que Turgon permaneceu em sua torre e por fim desceu dela em esplendor e ele disse Grande é a queda de Gondolin. Vendo que havia trazido a ruína para sua cidade, ele proclamou que não lutaria contra a maldição de Mandos então ordenou aos sobreviventes que seguissem Tuor e jogou sua coroa nas raízes da árvore Glingol. Galdor pegou-a mas Turgon a rejeitou e subiu para o pináculo de sua torre. Lá ele gritou com uma voz que parecia uma trombeta tocada entre as montanhas e todos os que estavam reunidos sob as árvores e os inimigos das brumas da praça o ouviram. Grande é a vitória dos Nolduli e dizem que era meia-noite e que os orques gritaram em escárnio. Tuor queria fugir da cidade para salvar as mulheres e crianças mas não podia deixar o rei então mensageiros foram enviados para convencer Turgon a fugir mas o rei recusou três vezes dizendo que não deixaria sua cidade e que iria queimar com ela. Sua casa real permaneceu ao seu lado protegendo a torre até que por fim ela caiu derrubada a partir de sua base pelos dragões e então caiu coberta em chamas. Grande foi o estrondo daquela terrível queda e ali passou Turgon rei dos Gondolindrim. Assim foi que Turgon morreu defendendo seu reino e sua torre. Um grupo de exilados sobreviveu à queda de Gondolin e alcançou a foz do Sirion. Dentre eles estava Idril e Tuor bem como o pequeno Earendio. Após a queda de Gondolin e de Turgon Eireneon Gilgalad foi nomeado o próximo alto rei do Snowdor. Por hoje é isso pessoal se você quiser saber um pouco mais sobre alguns dos personagens citados nesse vídeo como Feno Fingolfin Fingon Earendio e Gilgalad eu vou deixar na descrição os vídeos que temos falando sobre eles. Obrigada por assistir a essa história de hoje e se você gostou por favor deixe seu like comente compartilhe e se inscreva no canal e ajude o Sinijan a chegar aos 90 mil inscritos em breve. A gente se vê na próxima um grande abraço a todos e valeu!